Música Esta usina de reciclagem de lixo é modelo mundial no desenvolvimento de tecnologia para geração de energia elétrica. Recicla tudo o que pode ser reaproveitado. O que sobra é incinerado. As cinzas viram tijolos. E o lixo... O lixo que passa por aqui, no final do processo, é transformado em energia elétrica. São 30 toneladas de lixo por dia, o suficiente para abastecer 700 casas populares. Os compradores desta tecnologia transformam lixo em luz, literalmente. Além de impedir a contaminação do solo, o que acontece nos lixões a céu aberto, a incineração é fechada. O calor liberado pelo lixo tratado em câmaras térmicas é usado na geração de energia. Tudo que pode ser reciclado e reusado, vai ser reciclado e vai ser separado para o reuso. Só aquilo que não há mais condições de aproveitamento, vai ser aproveitado sim, na forma de reciclagem energética. O protótipo foi instalado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com recursos da iniciativa privada. A construção de um módulo igual a este, do tamanho de um campo de futebol, leva dois anos. A um custo de 23 milhões de reais. Apesar de caro, é 50% mais barato do que os similares internacionais. As prefeituras podem recorrer ao BNDES para financiar o projeto. Com a usina em funcionamento, a comercialização da energia poderá pagar a destinação final do lixo, sem poluir o meio ambiente. A nossa solução não representa nenhum ônus para o erário público. Nós praticamos preços de mercado. Que preço é esse? É o preço da destinação final. Nós não temos qualquer envolvimento na coleta de lixo. Nós apenas representamos a solução final, a destinação final para esse lixo que é coletado nas cidades. Outra forma de financiar o tratamento do lixo é a emissão de créditos de carbono negociados na bolsa. O princípio básico dessa operação financeira é que o gás metano, que surge da decomposição da matéria orgânica e é poluente ao extremo, pode ser transformado em carbônico. Cada tonelada de gás metano que deixa de ir para a atmosfera corresponde a um crédito de carbono. Esses papéis de créditos de carbono são vendidos a empresas poluidoras de países ricos, que têm metas para reduzir a emissão dos gases que causam o efeito estufa. Assim, são fonte importante de recursos para que países emergentes como o Brasil se desenvolvam, ao mesmo tempo em que preservam o meio ambiente. Com o apoio do Banco Mundial, o aterro Nova Gerar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi o primeiro do mundo a vender créditos de carbono. O principal cliente é a Holanda. Parte do lucro é repassado à Prefeitura de Nova Iguaçu. Mitigamos os gases de efeito estufa, com isso agrega-se um determinado valor a esses créditos e esse valor agregado contribui para os programas de engenharia e programas sociais que empreendemos no local. O certificado para comercializar créditos de carbono é concedido pela ONU. Mas antes, o projeto precisa ser aprovado pelo governo brasileiro. As iniciativas pioneiras da Usina Verde e da Nova Gerar inspiraram o Congresso a fazer leis de incentivo ao aproveitamento racional das 130 mil toneladas de lixo produzidas diariamente nas grandes cidades. Este deputado quer que a Eletrobras garanta a compra da energia que vier a ser gerada a partir dos aterros. A ideia é de fazer com que o Programa Nacional de Geração de Energia Elétrica, a partir do lixo, que nós chamamos de Progel, seja reconhecido no sistema, seja estimulado pelos governos federal, estaduais e municipais, e ao mesmo tempo ele possa ser recebido no sistema de energia elétrica como uma energia reconhecida e como uma energia cujo valor o governo no sistema coloca na faixa do consumidor. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, o lixo só vai permanecer um problema se não tiver tratamento adequado. É preciso rever os valores que estão por trás do nosso modelo de desenvolvimento e reciclar nosso modo de viver, produzir, consumir e descartar. Na dúvida, reduza, reutilize, recicle. Transcrição e Legendas Pedro Negri